Netflix anuncia a saída de Ricky e Morty e fãs não acreditam. Os fãs da série Ricky e Andy Morty foram pegos de surpresa com a notícia que surgiu nesta última segunda-feira, 5, dizendo que a animação vai sair do catálogo da Netflix no dia 1º de abril, antes mesmo do lançamento da terceira temporada, que foi ao ar nos Estados Unidos em 2017. Quem acessa a plataforma de streaming vê o aviso que a série vai sair de ar na data, mas alguns fãs estão esperando que isso seja uma brincadeira da Netflix feita no dia da mentira. No Twitter, especula-se que, na realidade, a terceira temporada da atração será lançada no dia 1º do mês que vem. Em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa da Netflix confirmou que a data de expiração de Ricky e Morty está marcada para 1º de abril, mas não deu maiores informações. Alguns títulos têm a data de expiração no serviço, mais precisamente aqueles com previsão para expirar nos próximos 30 dias. Ricky e Andy Morty está marcado como disponível até 1º de abril, informou a plataforma de streaming. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam o like. Até a próxima. Valeu. Fui.